Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero bem que sim. Eu sou a Belinda Silva do canal Belinda Silva Cactus e Seculentas. Hoje vou-vos mostrar aqui um jardim que eu estou a fazer para meter aqui seculentas. E aqui vai nascer uma nova estufa para as minhas seculentas e cactos. Maravilhosa! Eu vou-vos acompanhando a obra conforme ela se vai desenvolvendo e vou-vos mostrando para vocês verem. Aqui vai ser para colocar umas seculentas e uns cactozinhos. Hoje tive a sorte com uma amiga chamada Veta. Veio-me oferecer aqui uma caixinha cheia deles. Vou-vos mostrar. Olhem para isto. Olhem, aqui esta aqui. Aqui uma destas. Este aqui parece que é paraguaiense. Eu, por acaso, já tinha destes, mas não faz mal que eu coloco-os ali todos no jardim. Estas lindezas que eu adoro, olha, que é o catopulvo. Tem aqui um. Tem estas aqui, olha. Todas com raiz. Olhem para isto, olha. Todas com raiz. Aqui um alecrimzeiro e tudo. Aqui uma jada, olha. Olhem que raiz que ela traz. Olhem para aqui que raiz que ela traz. Aqui esta aqui. Aqui esta também. Todas têm raiz. Estão a ver? Olhem para aqui. Aqui mais. Esta já é paraguaiense, não é? Aqui outra, olha. Olhem para isto. Olhem. Olhem. Olhem só para isto. Olhem para esta raiz. Olhem para aqui, olha. Outra. Olha. Outra. Isto é tudo quatro polvos. Aqui um cacto. Aqui esta. 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 Esta é igual a esta. Mais esta. E aqui umas pequenininhas, olha. Aqui umas pequenininhas. Aqui. Isto o que é? Isto é um jarro. Isto é um jarro diferente. Olha aqui esta. Que bonita. Olha para caso esta aqui eu não tinha. Aqui uma Francesco Baldi. E é assim. E ali há umas folhetas. Olhem para aqui. Está? Estão a ver aqui? Olhem que são muitas. Olhem. Olhem. Estão a ver? Mas é. Oh. Vou plantar. Depois mostro-vos como é que ficou. Olhem pessoal. Como ficou bonito. O meu canteiro. Olhem. Estão a ver? Isto é tudo suculentas. Catos. Suculentas. Tudo catos e suculentas. Olhem. Coloquei aqui. Esta que a minha amiga trouxe. E algumas das minhas. Porque não dava para tudo isto. Olhem como ficou bonito. Olhem como ficou bonito. Estão a ver como ficou bonito. Agora ainda vai levar aí mais uns acabamentos. Que depois quando estiver tudo prontinho eu mostro-vos. Olhem. Aqui o canteiro. Estão a ver aqui o canteiro como ele está bonito. Estas duas árvores aqui. São duas... Esqueci-me do nome agora. Ai, é sério. Proteias. É isso. Esta proteia aqui. Esta proteia aqui dá uma flor cor de laranja. Muito linda. Estão a ver aqui. E esta aqui. É toda verde. É só verde não dá flor. Olhem que bonito. Olhem como fica bonito. Para ali para a minha estufa. Estão a ver. Me fica aqui bonito. O jardim. Estão a ver que bem. Deu trabalho. Mas ficou bem. E com esta telhazinha pequenina. Agora ainda vai levar ali massa para ficar chumbada ao chão. A telhazinha. Estão a ver. E pronto. Vamos ver mais coisas bonitas. Olhem para este gato. Também foi a minha amiga Elizabeth que me trouxe. Olhem para isto. Só que eu não o pus ali fora no jardim. Porque eu tenho medo que venha muita geada que os trago. E ele está gigante. Olhem para isto. Estão a ver. É lindo. Peludinho. Muito fofo. Agora vou-vos mostrar aqui estas floreiras. Como elas estão. Lembram-se quando eu as publiquei? Quando eu as fiz? Olhem só como isto está. Cheio. 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 Não pode estar mais cheio. Olhem para aqui. Esta aqui é uma... É uma... Como é que se diz isto? Paraguaiense. Isto é uma paraguaiense. É uma graptoveria paraguaiense. Estão a ver aí? Uma graptoveria paraguaiense. Olhem que linda que ela está. Vamos ver aqui. E esta aqui. Com estes filhinhos todos aqui em cima. Está muito linda. Aqui... Aqui tem uma que não faz parte. É esta aqui. Uma erbinha aqui. Desenho aqui uma erbinha. Isto é uma erbinha. Tem aqui esta graptoveria aqui. Aqui outra erbinha. Olhem como isto está bonito. Aqui este Francesco Baldi. Esta aqui. Olhem como ela está linda. Vamos ver aqui. Está linda. Olhem para aqui. Está cheinho. Aqui tem outra a seguir. Tem aqui estes aónios. Este aónio aqui. Aqui outro aónio. Estes aónio aqui é diferente. É todo vermelhão. Muito lindo. Cheio de filhinhos. Já aqui por baixo. Estão a ver aqui cheios de filhinhos. Aqui tem mais. Olhem de filhinhas. Olhem. Isto foi bem ou parte das filhinhas. Aqui este Ceduns. Isto eu. Cedun. Cedun. Estes são Ceduns aqui este. Isto eu acho que é a Aurora. Este Cedun. Olhem como ele está gordo. Aqui também está aqui uma ervinha. Olhem. Vê esta ervinha aqui. Isto também não faz parte. Isto é faz parte da arte. Olhem aqui. Mais Cedun. Aqui mais. Olha este aqui. Vamos ver. Aqui tem estas aqui. Aqui tem outros aónios. Aqui tem esta aqui. Está aqui a botar uma florzinha. Isto está aqui lindo. Estas floreiras. Estão a ver. Eu quando as plantei. Elas estavam. Bis. Era tudo coisinhas pequeninas. Mudinhas pequeninas. Tudo muito pequenino. Olhem como isto está. Enoro. Olhem para aqui. E agora vou-vos mostrar isto aqui tudo junto. Sabem porquê que eu tenho isto tudo junto aqui? Por causa da geada. Não posso ter isto aqui na frente da casa. Sem ser aqui debaixo deste coberto. Olhem. Estão a ver aqui este coberto. Tem que estar tudo aqui debaixo. Senão a banha geada queima tudo. Fica tudo estragado. Fica tudo. Olhem. E elas estão muito bonitas. Este coberto aqui tem os Francesco Baldi. Estão aqui muito bonitos. Olhem. Vamos ver aqui. Estas floreiras que eu fiz há pouco. Estes bases. Olhem como eles já estão a ficar grandes. Aqui estas floreiras. Tem que estar tudo aqui debaixo. Tudo. Porque senão, olhem. Vem a neve e a geada vai tudo pelo ar. Olhem para aqui. E é o que é que temos aqui em cima da mesa. Olhem para isto. O que é que temos aqui em cima da mesa. Olá meninos. A pantufa. A pantufa está na hora da cesta. E então, vem dormir para cima da mesa. Olha a pantufa. A pantufa nunca é conversa. Sei lá o que é que ele tem. Pantufa. 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 Diz assim, eu estava a dormir e vieste-me acordar. Diz pantufa. E tu preto? O que é que tens no teu olho? Hum? Oh pantufa. 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 Olá pantufa. Olá. Estavas na hora da cesta. Fazes tu muito bem. Pois é. Estão a ver aqui em cima da mesa, olha. Tudo em cima da mesa. Por causa da neve e da geada. Olhem como elas estão lindas, olha. Prontos. Por hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Vou-vos mostrando depois mais sobre a minha estufa nova. Quando as obras forem fazendo, eu vou mostrando. Fiquei com Deus. Muitos beijinhos para todos. Pantufa. Diz assim, agora estou a dormir, não me chateis. Muitos beijinhos para todos. Muita saúde. Cuidem-se. Até ao próximo vídeo. Tchau. Beijinhos. Tchau.